ontem eu fui surpreendido por diversos comentários a respeito de Akira Toriyama no meu canal começo a olhar assim, como assim Akira Toriyama, o que é isso? e de repente alguns comentários dizendo o seguinte, aperte o F para Akira Toriyama Akira Toriyama, F Akira Toriyama, aqui vai o meu F para você eu falo, o que é isso? F de que? será que algum tipo de exigir, de jovens, jovens dinâmicos apertam o F para os Akiras Toriyamas e aí eu fui descendo mais alguns comentários, as pessoas descansam em paz Akira Toriyama, eu sem entender muito e de repente aparece um começo você não vai falar a respeito da Akira Toriyama? seu lixo, você é um lixo que porra que está acontecendo? e aí eu fui procurar escrevi Akira Toriyama no Twitter, a primeira coisa que me apareceu foi esse post aqui Akira Toriyama morre no Japão, no Japão, seus fãs dizem, descanse em paz Toriyama-san na América Latina inteira, os seus fãs fazem o seguinte e aí ele colocou este vídeo deste teatro de bonecos aqui eu não aceito, eu não aceito, eu vou com ele, eu vou eu quero ser enterrado junto, me prendam, me amarrem a ele, me botem nesse caixão, Toquinha assim que eu pular na cova, tu jogarei em cima só depois que eu fui passando mais alguns posts no Twitter é que eu fui ver que Akira Toriyama é quem escreveu e desenhou Dragon Ball agora está explicado, por que vocês não falam de uma vez? como é que eu vou entender um negócio? vocês F Akira Toriyama, como é que eu vou entender o que está acontecendo? escreveu Dragon Ball, inspirou milhares de jovens dinâmicos a ter a sua foto de perfil em anime foi aquele que fez também os desenhos do Chrono Trigger do jogo Chrono Trigger, eu jogava aquilo lá em 1995, 96 com o meu cartuchinho de Super Nintendo agora vocês vão me desculpar, o Dragon Ball é um pouco depois da minha época e vocês sabem como é que é esse esse embate entre as gerações, não é? a geração passada sempre despreza aquilo que a geração presente está fazendo, está assistindo e a geração presente sempre despreza aquilo que os mais velhos assistiam eu lembro a minha mãe chegando para mim o filho, o grande herói da minha época era o Ritintim que porra de Ritintim, que Ritintim o que? que que é isso? Ritintim, o cão heróico que porra de cão heróico, que Ritintim o que? o diabo de pão heróico, que cachorro heróico, eu lá quero saber disso então as gerações mais novas são sempre muito cornas e desprezam aquilo que as gerações passadas assistiam eu lembro quando eu era moleque, tinha lá uns 9, 10 anos de idade chegou um menino na escola já com a língua pra fora que diabo é isso? assisti um desenho que você não sabe que foi rapaz é um desenho onde o cara pega enfia a mão no coração, tira pra fora e deixa o corpo do inimigo secando nossa não é possível você tá brincando tem um desenho assim? tem você precisa assistir e que diabo de desenho é esse rapaz? é o cavaleiro do zodíaco passa na manchete aí eu cheguei em casa doido eu precisava assistir aquilo eu precisava ver esse show de violência né? cheguei lá meio assistindo escondido da minha mãe e aí eram os caras que tinham as caixas de concreto enormes nas costas os bichos andavam com as caixas de concreto enormes que lá ficavam as armaduras dele e andavam só por aí descendo o cacete dos outros parece que eles tinham que salvar uma kenga chamada Sayori e aí eles andavam por ali e de repente aparecia o cara eu sou cavaleiro de prato, vocês são de bronze é, bicho aqui dá perda porrada pra caralho sangue pro canto, pro outro arrancava a orelha do outro com a mão a putaria era grande e aí eu assistia meio escondido da minha mãe e quando chegou a minha mãe pra ver tava lá aquele, o chum de armadura rosa então é isso que você prefere assistir e não o ritintim e aparecia um menino com a armadura rosa não sabia se era homem, se era mulher sim, mas é muito legal e aí ele ficava com o zoião, o zoião era grandão e ficava o trimelicano cheio de lágrimas ele vivia assim porque o bicho era sentimental mesmo e o irmão dele que era o Iki você é um desprezado você é um merda é por isso que você usa essa bosta dessa armadura rosa aí chegaram lá sei lá aí minha mãe vendo aí chegaram lá na casa do peixes do peixe aí o peixe era com a rosinha na boca aí minha mãe meu filho, você você tem certeza que não quer ver o ritintim? é, aquele ritintim mas ritintim é coisa de fresco ela viu lá o cavaleiro de peixe falou, tá bom aí depois chegam na casa do cavaleiro de touro a bebarã né, aquele cavaleiro eu sou de touro também eu sigo em 28 de abril é o cavaleiro preferido também do castanhari, né minha mãe só olhando aqui olha filho, você deveria assistir o ritintim é, que se foda eu tenho o poder do chifre dourado bom e aí eu assistia isso o que eu gostava era mesmo era cavaleiro zodíaco fiquei doido pelo cavaleiro zodíaco tinha lá o bonequinho do touro tinha o bonequinho de aquário era também meio camus de aquário né e aí quando eu chego lá pelos meus 12 anos de idade os caras falaram assim você precisa assistir agora o Dragon Ball é, é legal é tipo cavaleiros é, é parecido só que vocês sabem que esses animes eles começam bem bobinho e depois eles vão ficando cada vez mais selvagens né cada vez mais violentos e quando eu comecei a assistir esse Dragon Ball era um menino né isso no SBT a primeira vez que passou era um menino em cima do anuvel com o rabo nas costas atrás de de caçar umas bolas eu olhei aquilo e já acostumado com os cavaleiros Zodio eu não vou assistir isso não né eu quero é a selvageria a selvageria total e esse menino atrás das bolas não é o que me interessa então mas eu sei que depois ficou um negócio absolutamente violento eu até tava vendo aqui um trecho né no no Twitter mesmo essa aqui é a cena que eu mais gosto do Dragon Ball aí estava um menino não sei se é Goku é o outro Gohan não sei como é que é o nome desses deles né mas ele tava assim só o zói mexe e aí tava uma cabeça mesmo parece que uma cabeça de um ciborgue no chão aí a cabeça no chão que é e aí ele com o zói é um gigante de repente chega um cara vestido de legume né e fala assim o cacarota caralho esse cara de legume é muito mal né o cara de legume e a criança e de repente o cara pau enfia o pé na cabeça esmaga a cabeça do cara com uma cacarota o anatabito cacarota eu falei caralho velho o cara esmagou a cabeça na frente do moleque o bagulho é selvagem demais né então esses desenhos tem essa parte aí toda da violência que fascina também né a criançada gosta de ver isso na minha época não tinha sangue no videogame não meu irmão o máximo de violência que você conseguia ver é o Super Mario pulando em cima da tartaruga né então quando aparecia um desenho que aparecia tinha sangue tinha uma cena dessa a molecada ficava doida agora você passa passa a ver essas coisas né quando esses desenhos de alguma forma eles inspiram a criançada eu vi acho que um canal chamado Bate Caverna o cara comentando o seguinte meu pai era alcoólatra e pedreiro ficava em casa aleatoriamente sempre que ficava batia na minha mãe uma família pobre o único momento do dia que eu esquecia que era pobre e tinha um pai alcoólatra né era quando passavam os 20 minutos de Dragon Ball obrigado por tornar a infância de duas crianças pobres melhores descanse em paz lenda e aí você vê a importância mesmo que o cara teve né como o idealizador e desenhista do Dragon Ball e eu vi também o Wendel Bezerra que dublou o Goku aqui no Brasil falando a respeito dele vou deixar o vídeo aqui rapidamente galera primeiro eu quero agradecer todo mundo aí que tá me escrevendo que tá me perguntando que tá me contando eu soube ontem por volta da uma da manhã da morte do Akira e fiquei muito muito triste muito abalado uma coisa muito grande representativa pra mim eu queria fazer um vídeo né falando a respeito hoje foi impossível além de estar trabalhando muito um monte de reunião é algo que eu preciso digerir primeiro pra pra falar então fica aqui os meus sentimentos meu agradecimento a todo mundo aí hoje a noite amanhã eu faço um vídeo falando da minha história com Akira muito bem se um desenho inspira a lutar por justiça isso já é excelente porque nós vivemos em Gotham City sem Batman nenhum eu era inspirado muito por esses desenhos pelo Batman principalmente né pelo as tartarugas ninja eu sou puta sou fã pra caramba das tartarugas ninja até hoje lendo lá o Last Ronin há pouco tempo né então nós vivemos em uma Gotham City sem Batman são 16 anos de governo do Pinguim e a sua gang depois foram mais dois anos do Falcone depois quatro anos agora dos duas caras depois mais um ano de Pinguim de novo e não tem Batman pra nos salvar hein foda pra caramba só tem bandido só tem bandido respeitando um pouco as gerações anteriores eu vou talvez assistir um pouco de Lee Tintin e respeitando você que é de uma geração mais nova vou assistir um pouco de Dragon Ball pra tentar sentir aquilo que você sentiu mas é impossível ser emulado porque você assistiu em um momento muito particular da sua vida ou seja assistir Cavaleiro Zodíaco pra mim hoje não é a mesma coisa quando eu tinha sei lá oito, nove anos de idade mas se te inspirou a buscar verdade justiça então é um desenho bom pra sua vida pra você ter como valores aí na verdade no mundo que nós sofremos tanto e não se sinta mal pelo Akira Toriyama tá eu tô com 39 anos já não aguento mais essa bosta desse mundo aqui não se sinta mal por ele criou uma obra inspiradora tá que certamente deve ter feito parte da sua infância etc e está em um lugar muito melhor porque isso daqui se esperamos só nesta vida somos já os mais miseráveis dos homens grande abraço excelente dia pra vocês